Olá amigos, tudo bem? Muito se fala sobre inteligência artificial e a gente começa a questionar de fato o quão real ela é e a usabilidade dela no nosso dia a dia. Então hoje eu vou trazer um exemplo para vocês fantástico de um aplicativo chamado AI Poly, ou A Poly, que é de Artificial Intelligence Poly. O que que faz aí esse aplicativo? Esse aplicativo é vocacionado para pessoas que são cegas ou tem sérias deficiências visuais. E você trabalha através do aplicativo com a câmera dos smartphones, e o que que esse aplicativo tem? Ele consegue identificar a imagem que está do lado de lá, que o smartphone está captando, transforma isso em áudio, reconhece a imagem e devolve isso para o usuário. Ou seja, isso torna viável para que pessoas com deficiência visual passem a ouvir, a entender como é que está o ambiente onde ela está naquele exato momento. Essa é a primeira versão que já está disponível, por exemplo, a plataforma iOS. A segunda versão, eles falam que inclusive esse aplicativo vai conseguir identificar o contexto do ambiente. Então se tem pessoas praticando esporte, ou se está acontecendo um evento, ela vai identificar e vai transmitir isso para o usuário. Então aí é uma iniciativa fantástica, eu deixo com vocês a apresentação do AI Poly. Eu gostaria de ir para o usuário. Eu gostaria de ir para o usuário. Eu vou falar com meus filhos e poder contar meus filhos o que nós estamos dizendo e explicar coisas que eu não sabia antes. Oh gosh, I've got a pair of earphones here Which I would never, obviously I know they're earphones But I wonder, do you think it would be able to identify that? Let's try it Like that, and I've got a double tab Let me see if we can just 25% Oops Return to camera button Uploading it You are looking at a new Apple earbuds Yay, wow That is all right That's like magic I mean, I don't know how they can Wow, that's so impressive I don't even know what to say I'm just kind of shocked Well this one should come back and say Obviously You are comfortable with your masculinity You know, I told my wife You know, as I get old If I start wearing a plaid shirt With shorts With Black socks No, shorts With round spots on it Shoot me Yeah, that's right That means I Put you out of your bed You are looking at a pink, black, and grey jacket dress shirt Very good I'm looking at Chris's cushion Take picture Image Use photo Button Drowns under blue sky Blue, white cloud under blue sky So where is the cloud? Right here? Yeah I would just love to take this thing and explore And just see what I find It would be so cool